Uma laranja suculenta, como logo pela manhã Ao almoço de sobremesa, vou comer uma maçã Uma banana, dá-me energia, para de tarde brincar E uma pera também como, logo depois de jantar Fruta fresca, bem madura, há nas quatro estações Comer fruta variada, faz-nos sentir campeões Sabe também comer fruta, e ainda nos faz crescer Experimenta fazer sumos, assim fruta vais beber Um kiwi suculento, como logo pela manhã Ao almoço de sobremesa, vou comer uma ruma Um cacho de uvas, dá-me energia, para de tarde brincar E metilos também como, logo depois de jantar Fruta fresca, bem madura, há nas quatro estações Comer fruta variada, faz-nos sentir campeões Sabe também comer fruta, e ainda nos faz crescer Experimenta fazer sumos, assim fruta vais beber Fruta fresca, bem madura Há nas quatro estações, há nas quatro estações Comer fruta variada, faz-nos sentir campeões Sabe também comer fruta, e ainda nos faz crescer Experimenta fazer sumos, assim fruta vais beber Fruta fruta variada, faz-nos sentir campeões